A lulose, por exemplo, agora nos Estados Unidos, digamos que estão extraindo esse açúcar, que é um açúcar que não tem calorias, tem zero calorias e tem o poder adossante da sacarose. Então é o sustituto perfeito para quem tem problema, quem quer deixar as calorias baixas e tudo. É o sustituto perfeito. O único problema está onde? Que um chilo de anulose custa mais ou menos uns 60 dólares, quando um chilo de sacarose, sabemos que custa uns 60, uns 80, dependendo depois da quantidade. Então, infelizmente, essa anulose tem características interessantes, mas por enquanto, digamos que não é um açúcar viável para criar sorvete, porque sabemos que além da estrutura, cremosidade, textura, espatulabilidade, além do sabor, além de tudo isso, temos também que olhar a parte econômica, porque depois não é que podemos vender um chilo de sorvete se é lá a 500 reais.